Olá amigos do canal BiraArte, BiraUnderlineArte Eu mudei o nome do canal que era BiraJoca por conta da plataforma TikTok Se vocês não conhecem, me seguem lá, me seguem no TikTok Me seguem aqui no canal do Youtube Mas eu mudei porque lá no canal, no perfil BiraArte do TikTok Esse nome viralizou Foi um amigo, um seguidor lá do perfil que me deu a ideia de mudar o meu nome E eu mudei pra BiraArte E isso viralizou De mil seguidores, olha, é um pouquinho difícil ter mil seguidores Você tem que batalhar muito, fazer vídeos muito interessantes pra poder ter mil seguidores Mas, de mil seguidores Depois que eu mudei o nome pra BiraArte BiraUnderlineArte Passou de mil seguidores pra 10 mil seguidores Em pouco tempo, passou de 10 mil pra 30 mil seguidores Graças a vocês que assistem o TikTok Meu perfil no TikTok E graças a família Girassol Que é um grupo de WhatsApp que eu tenho Um grupo de TikTok TikToker E muito interessante esse grupo E depois que eu entrei pra esse grupo Então, aí que viralizou mesmo Porque de 10 mil seguidores eu passei pra 30 mil seguidores E em pouco tempo eu passei pra 62 mil seguidores E tô chegando a 63 mil Graças a vocês, meus amigos Meus seguidores Graças às crianças que me seguem O perfil dessa plataforma TikTok É diferente aqui do YouTube Porque lá eu tenho muitos comentários nos vídeos Muitos comentários, muitos likes Aqui o pessoal assiste e logo passa pra frente Vai assistir outro vídeo E não faz um comentário Ou pelo menos uma maioria Não faz tanto comentário E não coloca o like O que eu peço muito pra deixar o like Fazer o comentário Se é ruim, se é bom Faz o comentário Da forma que for Claro que não Comentário ofensivo Mas uma crítica construtiva Lá não Lá tem Tem o ofensivo Tem a crítica construtiva E tem comentários assim diversos Né Por isso que eu peço sempre Deixa o comentário aqui no canal Porque lá viralizou 62 mil seguidores Aliás, hoje eu vi Tá com 62,7 mil seguidores 62 mil e 700 seguidores No meu perfil do TikTok Agradeço muito a Deus em primeiro lugar Por proporcionar isso E agradeço a vocês Que me seguem Então antes de mais nada Falando nisso Deixa o seu like Inscreva-se no meu canal aqui no YouTube Siga o Minuto TikTok Bira Underline Art Então vamos lá O motivo de eu fazer o vídeo hoje aqui Ah tá, deixa eu falar uma coisa Eu não tenho feito tantos vídeos no YouTube Por conta do meu computador Que tem dado problemas Tem dado conflito com alguns programas Né Então Eu preciso de um editor de vídeo E o meu computador não tá suportando Eu fazia pelo KineMaster Mas eu desinstalei Porque eu foi instalado no meu computador O Sony Vegas Que é um programa de edição de vídeos E Mas o computador não suportou Eu acabei desinstalando o KineMaster Vou instalar de novo Pra fazer a edição do vídeo KineMaster O KineMaster é um programa Um app Né Mas É um pouco inferior Tem menos recursos Mas Eu vou ter que fazer por ele mesmo Por enquanto Enquanto eu não compro Um outro computador Mais possante Um pouquinho Que custa Um pouquinho de dinheiro Né Mas vamos lá Vamos falar um pouco Da Do motivo que me trouxe aqui Eu tô muito feliz Muito feliz Por um comentário Que foi feito No vídeo Da Que eu fiz há um tempo atrás Sobre a Avenida Silvestre Pires de Freitas É uma das avenidas Principais de Guarulhos Cidade aqui de São Paulo E É Esse comentário Me deixou muito feliz E me motivou a vir aqui Falar sobre isso É O Clóvis Pires de Freitas Clóvis Clóvis Freitas Perdão O Clóvis Freitas Ele é neto De Antônio Pires de Freitas Irmão do Silvestre Pires de Freitas Olha só Que alegria Que eu tenho Um parente próximo Do Silvestre Pires de Freitas Nossa Isso é uma alegria Muito grande Nesse canal Eu conto As histórias Como alguns de vocês sabem Conto histórias urbanas Que são histórias Das avenidas Ruas Bairros Mais conhecidos Estou preparando Estou preparando Já O próximo vídeo Que é do Eurípides Barçanufo É o nome De uma rua Que eu achei Aqui em São Paulo E de um ícone Da nossa história Também Que vocês vão ficar Sabendo mais tarde Vamos lá Esse comentário Do Clóvis Freitas Que me deixou muito feliz Foi assim Meu avô se chamava Antônio Pires de Freitas Irmão mais novo Do tio Silvestre Pires de Freitas Na década de 70 Íamos no sítio dele Do Antônio Pires de Freitas Que ficava Ao lado Olha só Ao lado da Olaria do Silvestre Pires de Freitas É Na estrada dos Veigas Antigo nome Da avenida Né É Avenida Silvestre Pires de Freitas Era um antigo nome Né Aliás A estrada dos Veigas Era um antigo nome Da avenida Silvestre Pires de Freitas Em frente Ficava O sítio Do doutor Paulo Mesquita Contei também A história Da avenida Otávio Braga De Mesquita O ônibus Ia até a Praça 8 Só Do centro de Guarulhos Até a praça 8 Até o início Do Jardim Paraíso Que é um outro Bairro de Guarulhos Onde foi criado Uma nova linha De ônibus Meu pai Benedito Pires De Freitas Serviu o exército Em Quitaúna Em 1945 Onde ia A pé Ou a cavalo Do Marmelo Que é um outro Bairro Marmelo Até O centro De Guarulhos Olha Naquela época Andar de um bairro Para o outro Hoje Já É mais fácil Porque nós temos carro Tem ônibus Né Tem até trem Hoje Que vai até Guarulhos E em breve Né Não sei Em breve Não Mais um pouco Para frente Vai chegar o metrô Também Que já está em projeto Mas Naquela época Não tinha nada disso Era só carroça Ou cavalo E a única linha De ônibus Que era a linha Que o Paulo Facini Trouxe Que ia só Até a praça 8 Do centro de Guarulhos Até a praça 8 Hoje Hoje Para você ir Do centro de Guarulhos Até a praça 8 Você não leva Mais do que 10 minutos Acredito E Porque você pega Uma das ruas Principais de Guarulhos E Que é a avenida Tiradentes Desemboca Na avenida Otávio Braga De Mesquita E chega lá Na praça 8 Aquela época Não Aquela época Andava léguas E léguas Para chegar Num bairro No outro E ele ia a pé Olha só Que interessante Então é isso Esse é o comentário Que eu recebi Do Clóvis Freitas Clóvis Muito 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 obrigado Pelo seu comentário Isso vai de encontro A história que eu contei Graças a Deus O comentário Não foi assim Não A história que você contou Não é essa Foi diferente Olha Foi um parente Do Silvestre Espírito de Freitas Que fez esse comentário Olha a felicidade Que eu estou É muito grande Cara É muito Muito grande É Muito interessante Isso Eu quero Eu vou responder agora O comentário dele Mas antes Eu quero agradecer Muito O Clóvis Freitas Deus te abençoe Muito Por esse comentário Por trazer Essa rica Realidade Da sua vida Do passado Né E que contou Um pouco mais Da história Do Silvestre Filhas de Freitas E seus parentes Muito obrigado Isso me motiva Cada vez mais A continuar Com as histórias Urbanas Muito obrigado Muito Muito obrigado Que Deus te abençoe Muito Deus abençoe Todos vocês Que assistem O meu canal E que podem Perceber A minha felicidade De hoje Acesse então Aqui está O quadrinho Do vídeo Né Aqui também está O outro quadrinho Do Otávio Braga De Mesquita É muito interessante Dá uma passada Aqui no meu canal E Acesse Essas histórias Que são muito Interessantes Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Se Deus assim permitir Tchau 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 Obrigado.